Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e essa é a continuação daquele unboxing de um monte de coisa que a gente tinha para abrir. Abri aquele das pedras cristal na terça-feira e hoje a gente vai seguir com esse aqui. Isso aqui, como vocês podem ver, com certeza são telas. E isso aqui, eu não sei muito bem, vamos ver do que que se trata. Tudo bem aí que não vai caindo a sua semana? Ah, meu Deus. Gente, olha o que eu trouxe para vocês. Olha o que eu trouxe para vocês. Olha, 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 olha. Tudo isso aqui eu trouxe para colocar na lojinha para vocês. Vocês querem saber o que é isso aqui? Vou mostrar para vocês o que é isso aqui. Para quem me vê trabalhando com aquelas canetinhas bonitinhas. Olha o estojinho fofo. Ó, igual a minha. E aí tem ponta de seis, ponta de dez, ponta angulada, ponta de três e a ponta normal. Olha aqui. Isso aqui vai aqui. Eu não vou encaixar para não gastar ela, tá? Mas você que vai comprar, você vai encaixar aqui e vai usando. Ela é super bonita e é muito boa essa caneta. Essas são as minhas favoritas, por isso que eu fiz questão de trazer para colocar na loja. Olha aqui. Aquela era rosa. Essa aqui, mesma coisa. Kitzinho com estojinho. Olha esse azul. Que amor. Esse azul claro eu não tenho. Eu tenho azul escuro só. Esse azul claro é um luxo, gente. É um luxo. E também aqui no estojinho. E aí, por último, mas não menos importante, eu acho que é outra que eu também não tenho. Olha que amor. Olha essa laranja. Essa laranja das minhas amigas eu acho que só é uma ferreira que tem. Aí eu vi a dela e falei, cara, é bonita. Vou trazer as mesmas pontas. Ó, essa aqui até veio uma ponta alinhadora junto. No outro não tinha ponta alinhadora, né? Mas essa aqui é a laranja veio. Então, olha que coisa linda. Só encaixar as pontinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontas. Essa aqui veio. É lindo. Mas não vamos parar por aqui, não. Senão eu vou ter que fazer esse unboxing três vezes. Querem ver um unicórniozinho mais fofo da vida? Se eu conseguir achar onde tá a ponta dele, hein? Tá aqui. O unicórniozinho mais fofo da vida é esse aqui. Por que que eu abro tudo? Porque eu confiro tudo antes de colocá-la na loja. Não dá pra sair confiando nos China. Me desculpem, China. Olha o unicórniozinho mais fofo. E titinho. Vou fazer uma viagem rapidinha. Vou num dia, volto no outro. Quero levar uma telinha. Quero dar de presente pra uma criança. Quero fazer um teste. Nunca fiz pintura com diamante. Então, esse aqui é o unicórniozinho todo em tom pastel. Que eu vou deixar a fotinha aí pra vocês também. É uma graça. Ele é todo em tom pastel mesmo. Rosa, roxo, laranjinha. Uns verdinhos pastel. É uma gracinha isso aqui. Pra quem está iniciando ou pra quem quer fazer uma telinha detox rapidinha. Esse é o unicórnio. O kit é bandejinha, serinha e a canetinha simples. Nesse caso aqui, poderia ter vindo uma pontinha múltipla. Podia. Acho que até vou acrescentar no kit. Uma pontinha múltipla. O próximo. Quem venha ser. Vamos para o gatinho. Esse gatinho é uma belezinha também. Esse gatinho é o mesmo esquema da outra. E ele fica uma graça emoldurado, né? Vê se eu acho o foto dele emoldurado prontinho pra deixar pra vocês. Olha que fofurinho. Como diz meu filho, fofura. É um gatinho. 15 por 15. Ele já, ao contrário do unicórnio, ele tem uns tons de preto, laranja, marrom. E um azulzinho ali no olhinho. Ou é cinza no olhinho. Então, esse é o unicórnio. Aquele unicórnio, esse é o gatinho. 16 cores o gatinho. Uma telinha pequena. Mas tem uma definição boa. Que eu vejo isso antes de trazer, tá? Se onde é que eu acho essas telas? Acha lá na lojinha do Brilha Diamante. Olha que amor. Gente, essa raposinha. É uma belezinha. Quer ver que coisa mais fofa? Olha que gracinha. Essa raposinha é em pedra cristal também. Aqui, ela não tem nem legendinha do lado. Porque a sequência aqui já é o número que tá na tela. Mas é bonitinha demais a raposinha. Tem os branquinhos aqui, ó. E ela é toda laranjinha. Com verdinha em volta. Tem florzinha e tal. O kitzinho é o mesmo daquele outro. Seu por que você resolveu trazer tanto cristal dessa vez? Porque eu ia vontade. Porque na minha loja não tinha nada de cristal. E aí eu falei, ah, vou colocar. Porque são fofas, são lindas. E quem não fez ainda tem que testar. Tem que saber como é gostoso fazer isso aqui. Quer ver que amor? É uma coruja, gente. Olha essa corujinha. Que belezinha. Corujinha. Corujinha. Esse azul. Eu vou ter que abrir esse aqui pra mostrar pra vocês esse azul. Eu sou encantada nesse azul aqui. Eu vou puxar só esse da ponta aqui. Esse azul. Ele é todo redondinho assim. Ele é uma meia pérola. E ele é todo furta cor. Mas é bonito. E ele tem, ó, amarelo. Tem verdinho. E essa corujinha é uma graça. Esse azul perolado, ele vai aqui em volta da coruja. Um amor, essa corujinha. Vou ver se eu acho foto dela feita. E também deixo pra vocês aí. Mas é uma belezinha isso aqui. É uma belezinha. Como eu falei. Quando eu comecei, eu fiz uma dessa. Fiquei apaixonada, né? Não tem como ficar apaixonada numa coisinha dessa. Essas canetas são as que eu uso, ó. Inclusive, uma das minhas tá aqui. A outra ajuda. Ah, tá aqui também. Mas tá ali no meio de um monte de coisa. As canetas. As telas menores. E sem mais delongas, vamos para as telas maiores. Vamos ver isso aqui. Que esse unboxing já tá comprido demais. Demais, mais, mais. Nossa, eu gostava de ser mais objetiva. Mas aí eu fui ficando muito tagareladeira nessas desembalações que eu ando fazendo. Olha, um pavãozinho de roacan com aquele kit que a gente gosta, que é a cera mais clara. Com a caneta, com o squish, com a pinça e a ponta múltipla é o bandejão que a gente gosta. Chegou direitinho aqui o pavãozinho, que eu também vou deixar na tela pra vocês. Esse é de roacan. E as cores, quando eu abrir, eu vou conferir e deixo a foto no final também. 30 por 40 quadrados. Esse pavãozinho faz sucesso. Bastante verde, obviamente. Esse aqui, com certeza. É essa cor. E deixa eu ver. Quem tem mais aqui? 1.100, 1.100, 1.800. Ah, essa cor aqui de volta é o que tem mais. 1.800. Que é o beijinho. 1.800. Abro, deixo foto no final. Seguindo, eu acho que esse é o último pacote de hoje. Sim, esse é o último pacote da segunda parte do nosso unboxing, né? Porque esse unboxing começou no outro dia. E a gente só tá terminando ele agora. Então vamos ver o que tem nele aqui. Cara, esse é grande. Tá pesado. Oh, yeah! É um pavãozão. Aquele era o pavãozinho. Esse é o pavãozão de AZQSD. Aquele da pinça dourada. Famosa pinça dourada. É aquele pavãozão que só tem ali na loja da Brilha Diamante. Que eu faço com carinho. Esse é específico. E é um de 30 por 60. Com 45 cores. É bastante cor. É muito colorido. Muito colorido. Só pra vocês terem uma ideia. Não vou fazer conferência dele agora. Mas vou deixar vocês com vontade. Gente, dá pra ter uma ideia do que é isso aqui? Cara, olha essa cor. Eu sou apaixonada nessa cor. Olha essa cor. Olha essa cor. Gente, é bonito o tronco. É bonito. Olha os tons. Esse aqui é verde também. Esse aqui já é mais azul. Um monte de tons de azul, né? Pra dar aquele tchan do pavão. E aí os rosas vermelho. Vermelho. Mais verde. Esse aqui só tem dona. Ô mãe, esse aqui eu vou passar. Vou fazer a conferência. E ele já vai pra casa da dona dele. Ela tá ansiosa. Querendo há dias que esse negócio chegasse logo. Então, chegou. Eu confiro. E vou despachar. Ah, sou que talvez daqui a alguns dias tenha um outro pavão desse lá na loja. Que eu também vou deixar a foto aí na tela pra vocês. Então, se eu não me engano, agora acabou. Praticamente tudo isso que eu mostrei pra vocês vai lá pra loja. Mas eu gosto de abrir. Até porque eu tenho que fazer a conferência de tudo pra colocar lá. E é uma delícia abrir com vocês isso aqui. Ai, que coisa boa! Olha, gente. Enquanto eu vou aqui babando nas cores, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço aí a companhia pra abrir tudo isso comigo. Não veio nada aberto, escapando pedrinha. Esse aqui você só encontra lá na lojinha do Brilha Diamante no Shopee. Que o link fica aí pra vocês na descrição do vídeo. Ou lá no grupo de WhatsApp. Se você não quiser fazer nenhuma coisa nem a outra, você manda e-mail no e-mail do canal. Canal Brilha Diamante, arroba gmail.com Gmail.com Agradeço você por acompanhar até aqui. Beijo. Ah, deixa o seu joinha aí, bem. Até mais. Quando você pensou que acabou, tinha se enganado que chegou mais um. Depois de eu terminar aquele outro, mas eu vou emendar e vou mostrar esse aqui pra vocês. Esse aqui é de huacan, provavelmente. Exatamente. Huacan. Uhu. Também, saquinho. Eu ando arrancando as etiquetas aqui. Noi, que trem bonito. Aquela barquinha com a ponta múltipla. Tá. Isso, a melhor da melhor do mundo. E uma mandala roxa. Bonita. Olha, só daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tons de roxo. A mandala. Mandala 30 por 30, em termos quadrados. Quadrados da huacan. Que a gente vai abrir aqui pra dar uma espiada nessas colores. Não tinha enjoado de abrir tela comigo não, né? Agora você vai enjoar, ó. Um pouquinho de branco, que deve ser nesse miolinho aqui. E bastante cor roxa. Cara, são os diamantes bons, viu? Aquela vez que eu me dei mal só com os pretos. Mas esses aqui, ó, o 939, é bom. Não são deformados. Bonita coisa, bonita. Olha quanto roxo. Roxo, roxo, roxo. Eu vou falar que nem meus filhos, né? Não vou falar em lilás, nem nada. Vou falar roxo, roxo, roxo. Ah, que cor que é esse aqui, filho? Roxo. E esse aqui? Roxo, roxo. Outro tom de roxo. E esses aqui, ó. Tom de rosa. Rosa, rosa, lilás, rosa. Gente, isso aqui é muito bonito. Então, aqui está. Essa aqui que tem menos. Ó, vai sete. E olha a quantidade que tem. Deve ter umas 30 pedrinhas aqui ou mais. E só vai sete dessa cor. Da cor oito aqui. Sete pedrinhas e veio bastante até. A 3042, que é a cor 22. Ela vai... Deixa eu ver. Vai dez pedrinhas. E eles mandaram a quantidade... Vamos ver aqui. Sete. O doze. 451. Olha, vai onze. 451. Vai onze. Olha a quantidade que eles mandaram. Então, esse aqui, pelo jeito, não vai faltar, não. Tem bastante aqui. O que tem mais é esse aqui. Duas mil e noventa. E esse aqui, mil e trezentos. Arrisco dizer que tem a mesma quantidade aqui nos dois pacotinhos. Esse aqui também. Mil e cem. Então, essas são as pedrinhas de voacan. Que chegou bonita. Que chegou bem embalada. Que chegou protegidinha. Na espunha. E aqui é o fim desse unboxing de hoje. Agora sim. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.